Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a resolução de dois problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste primeiro caso, temos aqui um triângulo retângulo. A gente percebe isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em um triângulo como este, o maior lado, este aqui que fica em oposição ao ângulo de 90 graus, este lado aqui é a hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Isso aqui vai nos permitir determinar a medida desconhecida. Vamos lá! Neste caso, ficamos com o seguinte. C², que é o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 12 centímetros e o outro 35 centímetros. Então, neste caso, C² é igual à soma de 12² com 35². Para determinar o valor de C, vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou só repetir essa parte aqui. Agora, 12² é o resultado de 12 vezes 12. Fazendo essa conta com muita calma, você vai observar que 12 vezes 12 é igual a 144. E a este valor, eu ainda vou adicionar o resultado de 35², que corresponde a 35 vezes 35. E realizando essa multiplicação, percebemos que o resultado é 1225. aqui está. Deixe-me apagar essa continha aqui e vamos em frente. C² será igual à soma de 1225 com 144. Realizando essa adição, percebemos que a soma é 1369. Beleza! Aqui está. Deixe-me apagar essa continha aqui. Agora, C² é igual a 1369. C corresponde a um número positivo, pois corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, C², isto é, C vezes C dá 1369. Isso significa que C corresponde à raiz quadrada de 1369. Calculando a raiz quadrada de 1369, encontramos exatamente 37. Então, C corresponde a 37 centímetros. Se você multiplicar 37 vezes 37, dá 1369. Professor, quer dizer que no final eu tinha que calcular a raiz quadrada de 1369? Exatamente! A gente tem vários vídeos aqui no canal explicando como calcular uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 1369 é 37. Vamos em frente! Neste segundo problema, também temos aqui um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, temos um lado cuja medida é conhecida. Isto é, neste triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é 29 centímetros. O que está faltando aqui é a medida de um dos catetos. Um deles mede 21 centímetros e o outro está com a medida representada aqui pela letra X. Muito bem! De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso 29 ao quadrado, a hipotenusa mede 29 centímetros aqui. Bom, isso deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles mede 21 centímetros e o outro mede X centímetros. 29 ao quadrado é o mesmo que 29 vezes 29. Realizando esta multiplicação, você encontra 841. Agora, 21 ao quadrado é o mesmo que 21 vezes 21. Fazendo esta conta, você encontra 441. E deste lado ainda temos X ao quadrado. Muito bem! Para que possamos determinar o valor de X com tranquilidade, do lado esquerdo e do lado direito dessa igualdade, eu vou subtrair 441. Do lado esquerdo, subtraindo 441, sobra apenas 400. Agora, do lado direito, subtraindo 441, sobra apenas X ao quadrado. Agora, se 400 é igual a X ao quadrado, então, X ao quadrado é igual a 400. X corresponde ao número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. X ao quadrado é igual a 400, isto é, X vezes X é igual a 400, e X é um número positivo. Isso significa que X corresponde à raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é muito fácil. A raiz quadrada de 400 é igual a 20, pois 20 vezes 20 dá 400. Em outras palavras, neste caso, X vale 20. 20 o quê? 20 centímetros. Então, problema resolvido. A medida desconhecida corresponde a 20 centímetros. Professor, você pode revisar o que você fez neste caso? Claro que sim. Vimos que neste triângulo retângulo, a hipotenusa media 29 centímetros, um dos catetos media 21 centímetros e o outro tinha uma medida desconhecida. Bom, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 21 ao quadrado, então, mais X ao quadrado. 29 ao quadrado é 29 vezes 29. Fazendo a conta, você encontra 841. 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que dá 441. E aqui eu repeti o X ao quadrado. Para determinar o valor de X, eu decidi subtrair 441 unidades dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, subtraindo 441, ficou apenas 400. Do lado direito, subtraindo 441, sobrou apenas o X ao quadrado. 400 é igual a X ao quadrado? Então, X ao quadrado é igual a 400. Agora, X é um número positivo, pois corresponde à medida de um dos lados de um triângulo. E X ao quadrado, isto é, X vezes X dá 400. Isso significa que X corresponde à raiz quadrada de 400, que é 20. Então, neste caso, X corresponde a 20 centímetros. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode determinar a medida desconhecida em cada um desses casos. Você pode responder o item A e o item B. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta de cada um. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!